Vamos dizer que chegou a mulher lá na sua mãe enchendo o saco e o cara tá botando o guri pra mamar. Você prefere procurar a delegacia ou a facção que controla o lugar onde esse cara mora? Quem que vai resolver mais rápido? Disciplina, né? Inclusive problema de... É, vai embora e vai dessa. Você gostou? Chama disciplina. Aí eu não preciso encostar no cara. Você pode pagar pros caras e às vezes o cara nem aceita o dinheiro. Não, rapaz, isso aqui a gente resolve, não é isso ou não? Eu já vi situação do cara dizer, não, rapaz, eu não quero dinheiro não. Isso aí a gente vai resolver, não é isso? Já tá na nossa regra aqui. E do INSS, vamos botar esse assunto na mesa aqui. Ah, essa eu não entendi. O DOT é derivado de três mentiras. É isso? Não, não. O INSS, não, você falou um negócio de algum podcast lá, que o Petri, foi lá no Petri, ele falou que não acredita. Como é que era, não? Que a minha filha pode dar buceta porque tem INSS. Ah, sim, tem três mentiras que fazem as pessoas acharem engraçado a filha dar buceta quem quiser. Tá. Na hora que as pessoas entenderem que essas três coisas são mentiras, e eu acho que você concorda comigo que essas três coisas são mentiras, ninguém vai querer entregar a filha... Primeiro, ninguém vai querer que a filha faça a faculdade. Vai dizer que você tá maluca. Calma aí, vai. Mas você vai arriscar a coisa mais valiosa, pro menos valiosa. Calma aí. E depois você vai escolher o cara que vai dar a você, então você não me respeita como pai, não dirige mais a palavra. Por que quando você era jovem você não comia o pessoal por aí? Não, era católico. Meus pais eram educacionistas. Eu fui criado em uma escola católica, que era catolicismo degenerado, que é negócio de teologia da libertação. Você comeu um pessoal... Meu pai, minha mãe dizia que ter filho era uma desgraça, que o certo era comer todo mundo. Mas você fez isso? O quê? Você comeu uma turma? Todo mundo não, só mulher. Uma turma. Não, uma turma. Você morou onde, sua adolescência? Em Salvador, mas... Salvador, passou o salame por lá ou não? Passei, mas em mulher, né? Em mulher, porra. Não, não, tudo bem. Isso aí é nas micaretas. Conseguimos tirar uma confissão aqui. O trezo e oitão ele ia na pipoca em Salvador. Não, nunca fui de carnaval. Você ficava só aqui, ó. E pegava o pessoal. Rapaz, eu tenho 17 anos de polícia. Rapaz, esse negócio... Inclusive, a minha diversão... Mudou, né? Não, tipo assim, tem muita gente que vai pro carnaval que não gosta de negócio de putaria, não. É porrada. É porrada. É porrada ou sexo. É um dos dois. Tem policial que trabalha de graça pro carnaval inteiro só pra dar fanta na galera. Fute e picuda. Dá fanta na galera. Dá o quê? Fanta não é aquela fanta, não? O que que é que é que é a fanta? É aquele cacete desse tamanho aqui. Aquele pau mesmo, né? Não é um cacetete, não é a fanta. Você mandava a fanta da galera? Nunca tive. Nunca tive. O prazer. Eu tive fantasia de sair dando porrada em ninguém, velho. Porra, nunca tive isso, não. É cristão, pô. Tá, quais são as três mentiras? É, a primeira é que vai ter INSS, né? Vai ter INSS pra gente? Você vai aposentar? O que é isso? Antigamente tinha muito mais jovem trabalhando do que velho. Hoje em dia as pessoas têm menos filhos, as pessoas envelhecem, não vai ter gente suficiente pra trabalhar, pra sustentar os velhos. O meu INSS é Bitcoin. Até abriu um mini sorriso, você viu? Você pegou um mini sorriso. Você não disse que ele tinha comprado nenhum Bitcoin. Mas você vai comprar, né? Ficou feliz, pô. É isso. Bom, e muitas pessoas que são os isentões e tal, o cara que é o Faria Limits, não, não vai ter INSS, mas você pode fazer só pra evidência privada. Isso também é mentira por causa do juro negativo. Não é um conceito simples de entender o juro negativo. Ibovespa. Quer explicar o juro negativo? Vamos tentar, vamos lá. O Ibovespa, ele dobrasse agora, ele não recuperaria nem a metade do valor que ele tinha em 2009 em dólar, o EWZ, não é isso? Bota aí na tela EWZ pra você ver. EWZ? Mesmo que na porcentagem... Ticker EWZ. Na porcentagem apareça que você esteja ganhando. O quê? Na realidade, no valor daquela moeda, você tá sendo obliterado. Tá perdendo a maior parte a cada 10 anos, não é isso? EWZ? EWZ. É EWZ. Eco, eco, uísque, zulu, não é isso? Tá. É assim que se fala no rádio? Eco, uísque, zulu. Sim. O que que é o... Máximo, não é isso? Tá, o que que é? Só explica o que que é isso aqui. Opa, opa, olha aí o máximo foi quando. Calma, explica o que é isso antes pra turma. É, Ibovespa em dólar. Ibovespa em dólar. Isso. Tá. Isso. Bota ali no máximo ali pra você ver. O máximo foi 2008? Quando o cara achou lá, né? É. Tá. Se dobrar hoje, não chega, não recupera o que era, não é isso? Então, em relação ao dólar, o Ibovespa tá... Precisa triplicar hoje. Se a Ibovespa triplicar hoje em real, não volta o que era há 10 anos atrás. Sim. O quê? Mas em relação ao dólar. Sim. Tá. Que se fodeu. Calma, calma, calma. Em relação ao dólar que se fodeu, não é isso? Mas por que que o dólar é o parâmetro? O dólar não é um parâmetro bom, porque o dólar é uma desgraça. Os caras tão aumentando a base monetária. Mas é um vivo e o Ibovespa. Mas é melhor o... Porque em relação ao real... Mas é melhor o dólar... Mas mesmo em papel higiênico sujo de merda que é o dólar, ele ainda foi humilhado, não é isso? Sim, mas... O dólar não é um bom parâmetro. Mas o que ele tá dizendo... O dólar não é uma... Mas o que ele tá dizendo em 381, se o cara não... Nunca saiu do Brasil, nunca usou o dólar, ele só usa real. E desde 2009 ele usa na Ibovespa e tá crescendo. Mas... Esse é um exemplo simples, porque até um argentino sabe que dólar no colchão não é investimento, é um hedge, não é isso? Dólar no colchão ganhou dessa desgraça, esse é um investimento? Eu sei, eu sei. Dólar ganhou da Ibovespa. Não, eu sei. Ali, porra! Mas o cara que nunca usou... Mas explica o seguinte, o cara que nunca usou dólar... Tipo, o Petri, ele investe na Ibovespa, porque ele investe na Ibovespa desde 2009. Então, em dólar ele tá só perdendo. Mas no gráfico da Ibovespa, em real... A minha vida no Brasil tá boa. Ele tá só ganhando. Não? Por que que ele tá perdendo? Quanto é que custava um litro de gasolina quando começou o Plano Real? Porque o preço das coisas tá atrelado a dólar. Quanto custa um grama de ouro agora? Tá, é porque... É 330 reais. É porque tudo que a gente consome tá atrelado ao dólar. O preço que a gente consome... Então o custo de vida nosso, ele é baseado no dólar. Vamos supor que você investe desde 2009 na Ibovespa. Você ganhou, sei lá, 50% do seu patrimônio. Só que agora as coisas são muito mais do que 50% mais caras. Então, na verdade, você está perdendo... Se o ouro foi pesadamente demonetizado, o ouro foi pesadamente demonetizado, o ouro perdeu valor pra caralho desde o início do Plano Real. Uma grama de ouro era 11 reais, agora é 330. Se eu comprei em 94 uma grama de ouro por 11 reais e eu vou vender agora 330, eu pago imposto de renda? Não sei, ouro paga? Paga, pô. Não tem renda ou não tem? Só que, na verdade, não teve renda nenhuma que eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada, o ouro continuou sendo o mesmo ouro. Eu estou pagando imposto sobre uma desvalorização da moeda, né? Que é culpa do governo. Inclusive, se eu pagar esse imposto e quiser comprar o mesmo ouro que eu tinha na véspera, eu não consigo. Agora eu fui pro caralho. Não tive renda nenhuma, né? Agora eu me fui. Ou não? Sim. Eu estava conseguindo agora, eu fui pro caralho. Calma aí. Ó. Vai de novo. Eu comprei um grama de ouro em 94 por 11 reais. Tá. Aí eu resolvo vender agora. Tá. Eu tive algum lucro em ouro? Em ouro não, em real você teve. Só que como eu tive em real, eu vou ter que pagar imposto de renda em termos reais, que seria o ouro. Quanto é? Eu não ganhei porra nenhuma e eu vou ter que pagar. Depende da... Mas de onde foi gerado esse dinheiro que você pegou agora? É uma ilusão? É uma impressão. É só impressão. Os caras só imprimiram mais reais e o valor do real foi diluído, não é isso? Então não é que o ouro valorizou o real... Não. E você tem que pagar mais imposto por causa disso. O maior imposto que existe é a diluição. É a diluição. O maior pirâmide que existe é o esquema fiduciário de moeda fiduciária. E a segunda maior pirâmide que existe é a previdência... O bitcoin. A previdência... É a previdência de repartição de solidariedade intergeracional em um ambiente que tem colapso de demografia, que não tem mais criança. Exato. Traduz, por favor. É, as pessoas tinham seis, sete, oito filhos, então a cada... A porra funcionava. A cada quantos anos... Quantas vezes o Brasil duplicou, se estuplicou de população? Todos os séculos, praticamente, o Brasil entre que duplicou e se estuplicou a população. Tá. O que não acontece mais, tá diminuindo. Ou seja, sempre na história do Brasil existiu mais jovem trabalhando do que idoso precisando... Então sustentava o negócio, né? ...de ser sustentado. Então dava pra sustentar essa pirâmide, literalmente. Ah tá, isso eu entendo. Toda pirâmide tá entrando, mas gente é porra... Não é isso? Vai embora. Na hora que tem mais saque do que entrada, a pirâmide calapsa, não é isso? Então meio que o governo podia multiplicar a base monetária agora... Então a primeira coisa que a gente concordou, não vai ter pensão e não vai ter aposentadoria de ninguém. Tá. Inclusive, se você pegar os beneficiários do INSS, você vai ver que o welfare satânico, que o Estado Social é uma máquina de tirar dinheiro de homem pra dar mulher... Deixa eu tentar explicar o Renato, que agora me veio aqui direito assim, ó. Então o que que a ideia, a impressão que vai ter INSS causa uma certa tranquilidade de que eu não preciso me preocupar? A minha filha pode se apaixonar por quem ela quiser... Pode morrer o cara que ela vai virar pensionista. Porque teoricamente você já tem no seu inconsciente que de qualquer forma você vai ter um... Você vai deixar a aposentadoria pra ela. Não, ela tem uma renda mínima do governo e se ela engravidar vai receber mais dinheiro e se o cara morrer ela vai receber mais dinheiro, não é problema mesmo. Ou seja, essa ideia de que a minha filha é livre, pode casar com quem ela quiser, não precisa de não sei o que, de casamento arranjado, porque a liberdade é o amor romântico e não sei o que, não sei o que. Essa ideia só... É baseada no INSS. Ela só é fundamentada... Em três mentiras. Ela só é fundamentada... É, em três mentiras. Ela é fundamentada por mentiras que estão prestes a colapsar. E aí quando elas colapsarem vai sobrar só o quê? O DOT. Mas por que é DOT? A segunda... A segunda mentira... Vamos lá. DOT é um colateral. DOT é um colateral. Você quer casar com minha filha? Constrói uma casa aqui no meu terreno pra você morar com ela. Se você trair ela, der um pé na bunda dela, beleza. Eu tenho uma casa aqui que minha filha não vai ficar na rua. Pé, então você tem 40 milhões de reais em Bitcoin porque a sua filha não dá buceta por aí. Não, se ela quiser dar buceta ela vai dar, mas não vai receber nada do papai. Ela escolheu outro macho pra ser autoridade sobre a vida dela e pra ir pra ela pagar. Se o governo falar que você tem que dar dinheiro pra ela, pô, porque eu tô em Bitcoin. Mas por que que toda a filosofia gira em torno disso? Que filosofia? Por que que esse é o ponto central de toda a argumentação? A buceta é o maior bem do mundo, pô. É, por que que é tudo em torno de buceta? Não, tem coisas muito mais importantes que buceta. Inclusive Jesus era miguital, não é isso? Não, aí não. Jesus era miguital. O objetivo da vida dele era casamento e filhos? Não, então é miguital. Maurício Santos era miguital, não é isso? Não, mas ele era um... Jesus casou? Jesus engravidou a mulher? Ele veio comer mulher ou ele veio fazer uma coisa mais importante do que isso? Ah, mas o cara multiplicava o vinho, porra. Inclusive... Se ele não tivesse o superpoder, ele ia querer comer gente também. Não vem com essa aí. Essa foi a única situação. Se eu fosse filho de Deus. Essa foi a única situação. Aí é fácil, miguital, cara. Eu transformo a pedra em pão. Petri, essa foi a única situação que Jesus, o carpinteiro, Deus na terra, comeu pressão de mulher. Oi? Essa foi a única situação que Jesus, Deus na terra, comeu pressão de mulher, comeu pilha de mulher. Existe comer pilha aqui? Existe essa expressão? Não, comer uma turma. Comer pressão, tipo assim, a pessoa fica botando pressão e você fazer o que é... Você obedecer. Obedecer. Você não é homem, não sei o que e tal. Jesus... É... Jesus só foi homem. Jesus só foi homem. Ele só se revelou como Messias com 30 anos. Antes disso, ele não queria que nenhum milagre dele fosse divulgado. Ele não se permitia ser chamado de rabi. Ele era não binário. De rabi. Ele era o que o homem é antes dos 30 anos. Um menino, né? Trans. Um menino. É. Só que nessa boda de canai, a mãe do cara chegou e falou assim, acabou o vinho. Ele falou, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, mulher? Tipo assim, resolva essa porra, rapaz. Você não é Deus? Resolva o vinho, não é isso ou não? Ah. Então ele fez pra se provar pra mulher que ele podia... Ah, tá vendo? A mãe. O problema é que pressão de mãe, geralmente, não é isso ou não? Ah, já não é migital. Aí não é migital. Pressão de mãe, meu irmão. É, senão leva um sangue. A migital, de verdade, vai até contra a mãe. Você tem sobrinho, Bora? Você tem sobrinho? Não, não tem. Você imaginou chegar a sua mãe pra você e dizer assim, o marido de sua irmã tá botando o guri pra mamar, faça alguma coisa, seja homem. Você vai matar a inocente, não vai, véi? Ou não? É isso. Jesus e Deus... Caralho. Você viu o ao vivo. É isso. Tipo, porra, Deus na Terra comeu pressão de mãe, não é isso ou não? Hein? Como é que... Você vai dizer, não mãe, chame a polícia, você vai dizer isso sobre a sua mãe? Você vai lá, vai resolver. Mesmo se o cara foi inocente. O cara vai dizer que ela é inocente, não é isso ou não? Mas sua mãe chegou de ser já homem, né? Tá, peraí. E aí... Onde é que a gente tá? Dote, Dote. Dote. É isso. Por que as pessoas aceitam que a filha dê a buceta? Não. Qualquer um vai aceitar que a filha dê a buceta. Mas dê a buceta a qualquer um escolhido por ela. Uma pessoa que não se sustenta. Uma menina adolescente. A maioria das adolescentes, como eu já mencionei aqui, estatisticamente... Tentaram em bandido. Tentaram em bandido. É verdade, mentira. Não é isso. E o molequinho de 15 anos que quer sair passando a pimenta em vagabunda por aí? Ele tem condição de sustentar. Resistência à ocitocina. Pode ou não pode? Ele tem condição de sustentar? Não, ele é tão vagabundo quanto a menina. Mas é que tá. Não trabalha. Foi o que eu falei. O que é de graça. O que é de dinheiro, não tem bitcoin. Pênis é de graça. Quem controla o sexo é o homem ou a mulher? A mulher. O homem controla se tem ou não relacionamento, não é isso? Se ele tem dinheiro. O homem tem poder sobre controlar o relacionamento. A mulher que decide se tem sexo. Inclusive, hoje em dia, o cara pode ter relacionamento e não ter sexo, porque voltou a ter estupro de cônjuge, não é isso? Oi? A mulher casada com você não pode dizer que você se estuprou? Pode. Nem com relacionamento você não tem direito mais a sexo hoje em dia, não é isso? Você é casado? Tô. Acho até o tom, né, meu? Mas não na lei brasileira. Não na lei brasileira. Eu sou casado, mas não na lei brasileira. Na lei brasileira. Lei da charia. Na lei brasileira, meu estado civil é solteiro, não é isso? Ah, sim. Estado civil é solteiro, não é isso? Ah, tá. Eu não reconheço. Tamo junto nessa. Não, eu não reconheço. Tamo junto nessa. É isso. Vai tomando com o estado. Qual é a vantagem pro homem hoje de fazer um casamento, bicho? Fazer um casamento dentro dessa regra aí. Isso é ridículo. Dessa regra aí. Não, meu estado civil é solteiro. Mas o teu estado espiritual é casado. Exatamente. Boa. Ah, viu? Bonitinho. Mas casou na igreja ou não? Já foi abençoado por várias pessoas e tal, mas não foi na igreja não. Legal. Você vai buscar autoridade. Se eu tiver um conflito com você, ou se eu tiver um conflito com o Tiagão, eu vou buscar alguém que nós dois reconhecemos como autoridade ou alguém que a gente reconhece como vagabundo pra resolver nosso problema. Quem a gente vai escolher? Monarque? Como? Quem vem a gente vai escolher? Quem a gente vai escolher se a gente tiver um conflito? Pode ser. Inclusive várias pessoas, não é isso ou não? Ah, a gente decide. Você reconhece o Tiagão como autoridade? Um cara, ele é moral ou é imoral? Um conflito meu e você, a gente podia combinar que o Tiagão era o scroll, não é isso? Ah, entendi. Você confia em Tiagão? Sim. Você acha que esse cara é um homem ou é um vagabundo? É um homem. Isso. Se a gente tivesse uma briga, é melhor a gente pra justiça brigar 10 anos ou a gente botar arbitragem na mão dele? Ele pega o martelo. Entendi. Se você fizesse alguma coisa, tipo uma aposta, vou dar um exemplo. Você botaria 100 reais na minha mão e 100 reais na minha mão e quem ganhar, eu, você confiar que eu pagaria certo? Ah, entendi. Ou você prefere botar na mão de Lula? De um juiz. Entendi. Tem um prefeito aqui da cidade. Quem é o prefeito? É o Tarcísio? Não, governador. Você prefere deixar o dia no nome de Tarcísio? O prefeito é o... Quem sabe o prefeito de São Paulo? Covas. Não, esse morreu. Quem é o prefeito? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, é o que assumiu depois que o Covas morreu, né? Eu acho que é. Tá. Por isso que ninguém sabe. Você prefere deixar na mão desse cara ou... Entendi. Então você cria o seu próprio Estado, entre aspas. Sua autoridade, seu próprio judiciário, né? Você tem uma solução alternativa ao judiciário. O Olavo também falava isso. Você não confia no sistema, você... Você não tem sobrinho não, né, Petri? Tenho. É isso. Vamos dizer que sua irmã chega dentro de casa, dizendo que o irmão dela... Sobrinho ou o quê? Sobrinho... O filho do seu irmão ou da sua irmã? Não, eu não tenho. É que ele não tem irmão. Eu tenho... Sei lá, eu tenho alguma coisa. Os primos, primos. Vamos dizer que chegou a mulher lá na sua mãe enchendo o saco e o cara tá botando o guri pra mamar. Você prefere procurar a delegacia ou a facção que controla o lugar onde esse cara mora? É. Quem que vai resolver mais rápido? Disciplina, né? Ah, inclusive... Inclusive problema de... Rebarar e falar boa ideia. Você gostou do guri? É. Chama disciplina. Aí eu não preciso encostar no cara. Não, você pode pagar pros caras e às vezes o cara nem aceita o dinheiro, né? Não, rapaz, isso aqui a gente resolve, né? Isso ou não? Sim. Eu já vi situação do cara dizer, não, rapaz, eu não quero dinheiro não. Isso aí a gente vai resolver, né? Já tá na nossa regra aqui. Ele nem fez concurso público. O quê? Ele nem fez concurso público pra chegar nesse... Nesse lugar onde a gente consegue analisar melhor do que o cara que tá trabalhando lá. Quando as pessoas... Quando as pessoas perguntam pra mim se na Bíblia não existe a ordem de obedecer as autoridades, eu volto a ser o Rindeburgo e Melão e pergunto o que é uma autoridade. Autoridade é força ou é legitimidade? Você se faz de tom... Ah, agora nós vamos... O que é autoridade? Autoridade é pura força ou autoridade é a força com a legitimidade? Alguém que é reconhecido moralmente, não é isso? Tá. Naquela comunidade ali, aquele cara é reconhecido moralmente, se não for fora dali, o cara não estaria ali, não é isso ou não? Sim. Ou não? Uma juíza feminista, militante, é uma autoridade pra você? Não. Ela tem meramente a força, não é isso? Meramente a força. Ela tem o poder de mandar a gente armada na minha casa. Pois é. Mas a vida é assim, né? Todo mundo lá fora tem autoridade sobre nós, a gente não reconhece essa autoridade, mas tem igual. E a crise de representatividade do Estado em relação à população, a população a maioria das pessoas considera que é um direito natural ter arma em casa ou não? A maioria das pessoas acha certo ter arma em casa? Não. Eu acho que não. 69% de vocês dão pro desarmamento, não é isso? Hum. Em 2005. Rapaz, eu acho que hoje seria muito mais gente pedindo arma, velho. É mesmo. Bolsonaro foi eleito ou não prometendo arma a todo mundo? Teve quantos por cento dos votos? É verdade. Hein? Mas não comprei.